A Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul anunciou o calendário e também os descontos do IPVA 2024. O pagamento já começou nesta quarta-feira. Quem quitar o tributo entre 20 e 28 de dezembro terá desconto de antecipação de 6%. O subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Pereira, destacou que a acomodação da economia reduziu o preço médio dos veículos no Estado. Muito importante para quem for fazer o parcelamento em até 6 parcelas, 6 pagamentos do IPVA, ele tem necessariamente de fazer o primeiro pagamento até o dia 31 de janeiro. Então faz o pagamento da primeira parcela até o dia 31 de janeiro e daí ele fica habilitado a poder fazer o pagamento nas 6 parcelas. Então, além disso, ele tem que ter um cuidado, um cuidado muito importante porque ele precisará em fevereiro também gerar a parcela dentro de pagamento, em março também, em abril, maio e junho. Então ele vai ter que estar atento a fazer a cada mesa, a cada parcela, a emissão do seu QR Code, o seu PIX, para poder fazer o pagamento. Não pode esquecer porque senão ele vai ficar com o seu IPVA aberto e não vai receber o seu licenciamento. As vantagens podem ser ainda maiores para os proprietários de veículos que tiverem os descontos de bom motorista e bom cidadão. No IPVA 2024, a soma dos benefícios bateu recorde, chegando a 286 milhões de reais. O programa Bom Motorista dará desconto para quase metade da frota tributável. Com isso, 1,6 milhão de proprietários de veículos serão beneficiados. Já o programa Bom Cidadão apresentou novamente a maior variação no período, batendo o novo recorde. Nessa modalidade, o Estado dará 64 milhões de reais em deduções no IPVA, um aumento de 25% em relação a 2023, quando houve ampliação no desconto de 85% em comparação a 2022. Para que o cidadão tenha os maiores descontos, ele deve fazer o pagamento até o dia 28 de dezembro. Os maiores descontos são a não incidência da variação da UPF, mais um desconto de antecipação de 6%. Além disso, o contribuinte pode ter um desconto de até 15% se não ocorreu multas no seu CPF nos últimos três anos, e até 5% se ele participa da nota fiscal gaúcha. Pagando antecipadamente em dezembro e com a soma de todos os descontos máximos disponíveis, é possível obter redução de 28% sobre o valor total do IPVA, pois os descontos são cumulativos. As guias de pagamento podem ser emitidas no site da Secretaria da Fazenda, no aplicativo IPVARS ou nas agências bancárias credenciadas. O site oficial do Estado do Rio Grande do Sul é o IPVA, www.ipva.rs.gov.br. Se for outro site, não entre porque é golpe. Os vencimentos das placas ocorrem no final de abril. Então, na última semana de abril, primeiro as placas de final 1 e 2, depois 3 e 4, e no último dia do mês vencem as placas 9 e 0. A partir daí, quem não efetuou o pagamento, ocorre a incidência de multa e de juros. E aí